Vamos ver que a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, excluindo o agronegócio de obrigações relacionadas ao Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa. Os senadores da comissão aprovaram o projeto de lei por unanimidade. E o texto segue agora direto para a Câmara, sem a necessidade de ir ao plenário do Senado. A regulamentação do mercado de carbono tem como objetivo impor um limite à emissão de gases causadores do efeito estufa e permitir que empresas que poluam menos do que o novo teto consigam vender esse excedente, premiando a eficiência climática. O texto aprovado hoje regulamenta como vai funcionar o acompanhamento e a fiscalização desse mercado. O PL determina ainda que todas as empresas ou pessoas físicas que tenham emissões de carbono superiores a 10 mil toneladas por ano estejam sujeitos aos limites impostos na lei. A única exceção é o agronegócio, que ficou de fora após um acordo entre os representantes do setor e a relatora do texto, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Os parlamentares argumentam que ainda não há como contar o volume de gases do efeito estufa emitidos por plantações e pela criação de gado. Representantes da bancada do agro, entretanto, assumiram o compromisso de desenvolver esses modelos e incluir o setor numa próxima etapa da implementação do mercado de carbono. Foi um projeto construído a várias mãos. Ele não é perfeito, nunca será. Eu estou aqui cinco anos no Senado Federal e nós sabemos que um projeto precisa ter o seu start. Claro que ficam algumas arestas que nós precisamos ainda debater. Isso será feito na Câmara, que nós vamos acompanhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.